Lembre-se, nada passa despercebido, sempre tem alguém olhando por vós e olhando por vós, sempre tem alguém te viziando, sempre. Comece a nutrir mais o seu espírito, alimenta mais ele, traga esperança, fé, amor, dedicação, para com as fofocas, maledicências, os julgamentos, agradece o que você tem, agradece a sua casa, a sua família, agradece o seu trabalho. Ore pelo seu patrão, agradece a Deus, o patrão que você tem, que também eles são missionários na terra, abre a porta para você. A lei do esforço. Assim nós caminhamos, assim todos prosperam, assim todos alcançam os objetivos. Aonde está a dificuldade? Qual a dificuldade para a transformação? É o egocentrismo? Passa por cima dela. É a vaidade? Passa por cima. Até a boa vaidade tem a sua valia, se valoriza cada vez mais. E a caravana segue, abrindo os caminhos, novos horizontes, a despertar nos corações, a caridade e a existência da vida. Tudo é possível de se alcançar. Só não alcançam aquele que nada faz. Só aquele que fica lamentando, xingando, praguejando, aí vai ficar ali parado. quando despertar e gritar Deus, me ajude, aí nós vamos lá. Pegar pelas mãos, pelos cabelos, colocar em pé, dar um chacoalhão pra sair as energias ruins, gritar na cumbuca, na cabeça e colocar pra caminhar. tudo depende do primeiro passo para alcançar os objetivos. Que nosso Senhor, que nossa Mãe Imaculada Conceição, que a energia de Emanjar e de Nossa Senhora, que o escudo sagrado e a espada de Arcanjo Miguel proteja a todos a despertar a essência da vida diante desse novo ciclo que caminha a humanidade. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Mãe Imaculada Conceição,